e a última vez que eu postei esse vídeo onde você ficar reclamando Lorde você não mostrou tudo tá faltando isso tá faltando aquilo então hoje como eu mudei minhas configurações vocês estão pedindo muito eu vou mostrar todas as minhas configurações aqui dentro do jogo fora de jogo para utilizar todas elas meu rude vocês querem o tamanho do que botão tirar com a fala que não tem interferência então mostrar tudo para você só para semana quando tá vendo vídeo deixa o like comenta aí tá rolando aí comenta quanto você começa a jogar para lógico quando eu comecei a jogar tal época comenta quando você jogou free fire o celular que você começou a jogar free fire e o celular que você joga hoje free fire e comenta de onde é que está me assistindo se você é novo canal meu instagram tá na descrição você puder me seguir lá poder dar uma imagem lá e tal eu sou coach e analista de free fire eu tenho um canal com o servidor competitivo aquele meu outro lá do Lorde então se você quiser contratar como coach também temos lá temos o curso do canal se você quiser melhorar a sua jogabilidade é só chamar lá no instagram ok bora lá nas minhas configurações vamos lá eu mostrando aqui deba que quiser manda associação pode eu adicionei muito inscrito aí ó porque eu botei lá no instagram então acompanha lá que você solta as coisinhas e nas configurações a primeira coisa que os minha sensibilidade é 99 geral o resto do tempo já estudo sem quem sabe eu falei para vocês que é de 2 de 4x é a mesma sensibilidade a w não utiliza e olha já também não utiliza aqui em controles primeiro padrão certo aí as outras geralmente é tudo desligado porque geralmente é tudo desligado tudo manualzinho vou deixando deixando bem baixinho aqui eu vi tu usou algo boto no clássico eu gosto né porque é melhorzinha mais bonita quando você vai fazer as que os bom acho que deu para ver aí vocês coleta automática deixa tudo desligado só o token nem o token vou até desligar aqui tá esquecendo certo meus gráficos eu utilizo no padrão com alto fps o minimap eu utilizo rodando logicamente e as configurações das telas estão ligadas ok a isso aqui geralmente eu deixo tudo vocês estão vendo aí beleza aqui nos controles lembra que eu vou lá para as outras coisas aqui nos controles é o seguinte o botão de correr é tudo no sangue eu acho pequeno com saudades do rude antigo mano o rude não fica maravilhoso rude que eu não gosto nem até hoje não tem quem faça gostar desse rude rude antigo cara podia fazer uma testida que gigante não tem nem como errar então o giro que é não sem mais ou menos aqui coloca o aparelho expandir para lá para a direita você pode colocar para cima para esquentar né eu acho que isso pode para a direita meu botão de tirar a gente tá perguntando é sessenta e oito botão de agachar 81 botão de pular sessenta e oito o botão de quase capa para gravação o botão de mirar nos 64 de reviver aqui e tal eu acho que aqui no cinema é muito relevante no botão das armas aqui é sem eu trocar de arma rápida eu não utilizo ok a logística de arma rápida certo Deus é que também eu não utilizando então por isso que tá aqui no meio aqui certo minha mapa aqui podia galera vai pegar aí tipo uma coisa que eu queria muito agora não fizesse mano se tu pudesse mudar o lugar que você você coleta as coisas né sabe o que tem os itens e o minimap se tu pudesse ajudar demais porque isso passar bem melhor mas esse meu botão de mirar tipo lá ficar muito muito legal tipo que o lugar de lutear é atrapalhante mas às vezes na hora de utilizar a mira então se pudesse mudar batapalhante seria legal hein a ideia beleza vendo aqui outra coisa aqui que eu utilizo aqui aqui só para que coisa leve eu não uso para corresponsão toda ok né nem purgatório já que eu tô off do competir competir porque essa aqui a tela tá bugada certo então aqui tá aqui ó quase não utiliza as vezes que dá minhas armas e tal então eu tô off do competir porque eu tenho problema na tela vamos lá vamos voltando aqui talvez até bug aqui no decorrer do vídeo como é que nas configurações primeira coisa aqui ó notificações eu vou tá aqui barra de status entrar em apps a linha individual descendo mais um pouquinho que eu fui para eu tô precisando sempre mostrar o entalho tô utilizando agora esse aqui ok para quem não sabe você quer que eu fui até um vídeo lá que é para vocês que eu posso escolher tanto se eu quero uma tela maior que tipo que que cobra cobra todo o meu visor ou se eu quero uma tela menor ok até menor mas também na entrada da câmera que eu jogo não pode melhor para ficar uma borda preta então até ela fica um pouco menor o seu rúdio não gosto de muito grande ok eu gosto quanto menor e melhor ok então eu gosto com a tela do jogo menorzinho certo é voltando aqui aqui mais um pouquinho vamos lá nas configurações adicionais opções de desenvolvedor certo vamos descendo aqui um pouquinho se você tem xiaomi lembrando aqui eu redefinir padrões valores aqui ó eu não utilizo a utilização da xiaomi para quem sabe porque o fps ficar bem mais estabilizado sem a utilização da MIUI certo então para quem não sabe aqui tem xiaomi não sabe disso eu não utilizo ok tá aqui aqui beleza e que eu deixo quando eu vou jogar 4 segundos lá mas eu quero ver que eu sei que vocês querem utilizar a dpi as configurações passar com a xmsa como a gente tava falando isso aqui melhora os gráficos mas então se tem um celular que tá com problema com lag todo mundo tá o carro do jogo tá totalmente mal utilizado não ativa isso daqui ok a dpi é 425 tava utilizando 422 agora tô usando 425 escala de animação zerada aqui vocês pediram eu vou mostrar isso aqui que eu acho que não tem que referência mais vou mostrando aqui para vocês aqui as caras de animação vamos subir mais um pouquinho aqui a preferência drive de gráfico aqui esqueci de mostrar eu tô utilizando eu gosto de drive do jogo sente mais fluidez quando eu deixei drive gráfico do sistema aqui ó geralmente vendo padrão eu coloquei drive gráfico do sistema ficou bem melhor para mim só para mim ficou ficou bem melhor também um de buffer de logo geralmente bem 64 coloque 256 ok mas aqui nas configurações aqui vem aqui em acessibilidade possível visual é ela não creio acessibilidade físico atrás ao tocar pressão eu coloco no curto o curso do mouse grande eu não tô utilizando mais e o clique automático tempo de espera eu também não estou utilizando certo no momento eu não estou utilizando certo e bom espero ter gostado do vídeo se gostou do vídeo compartilha deixe o like tamo junto é nós até o próximo vídeo fui